O João Rossetti, nosso João Rossetti aqui da equipe da RB, foi atrás de informações a respeito da vacinação em Guarulhos, vacinação da dengue, e percebeu algo preocupante que é a baixa adesão. Fala, João. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde para quem acompanha o Bandeirantes Acontece. A cidade de Guarulhos busca estratégias para vacinar mais crianças contra a dengue. Na segunda-feira, a cidade recebeu cerca de 35 mil doses da vacina, mas o número atual de vacinados até agora é de apenas 4 mil crianças de 10 a 11 anos, o que representa 11% do total de doses recebidas. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, há estrutura suficiente para vacinar de 3 a 4 mil crianças por dia, mas a procura segue baixa. A Amanda Loss, diretora do Departamento de Assistência Integral à Saúde de Guarulhos, explicou as estratégias que serão usadas para vacinar mais. Agora, nos próximos dias, nós já estamos fazendo parceria com a educação e nós pretendemos vacinar as crianças dentro das escolas municipais, a princípio, né? Pedindo autorização dos pais, enfim, nós temos um termo de assentimento ou de recusa dos pais, então, claro, tudo dentro aí dos conformes. Então, provavelmente, essa semana nós iniciaremos essa vacinação nas escolas municipais. Em alguns municípios, como o de Ferraz de Vasconcelos, isso já está acontecendo e a média de crianças vacinadas lá é muito maior. De 5 mil doses recebidas, quase 1.700 já foram aplicadas, mais ou menos 35% do valor total. As duas prefeituras começaram a vacinar na mesma data. A Amanda explicou por que ela acha que a procura está tão baixa e disse que acredita ser a falta de informação acerca da vacina. A gente acredita que as pessoas ainda estejam recebendo a informação de que nós temos as doses de vacina contra a dengue no município, né? Então, nós estamos fazendo tanto a mídia com vocês, jornalistas, quanto a nossa mídia, também a nossa comunicação interna, né? E a gente espera que nos próximos dias esse número aumente. Os municípios contemplados com doses no estado de São Paulo foram 11, todos na região do Alto Tietê. São eles Guarulhos, Suzano, Guararema, Itacoaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Poá, Arujá, Santa Isabel, Biritiba Mirim e Salesópolis. Valeu, João. Bom, a escola acaba sendo um referencial de aglutinação de crianças, né? E de perspectiva de poder orientar, né, Zaidan? Acho que para fazer com que essa possibilidade tão restrita diante da necessidade brasileira de doses e que a gente não tem, não terá também, né? De algo que está matando pessoas, talvez a escola seja um caminho aí para tentar minimizar esse problema. O Brasil já fez isso, Ronald. Eu fui vacinado na escola, Zaidan, na época, muitas vezes. É, é. Na minha época também tinha isso. Tinha até o revolvinho, né? E isso! Aliás, marcante, né? Levamos para o resto da vida aquela marca. É, literalmente marcante. Exato. É verdade. Claro, claro. Pô, você tem a reunião delas ali, né? E mais, ali você pode ter até o uso do... Por ser uma escola, haver ali professores e tal, a explicação do que está acontecendo, o porquê, né? Acho bem interessante. Muito bem interessante.